Tua vida, me diga, eu te amo velha e diga, eu te amo velha e diga, eu te amo, eu te amo Tem gente adorando já, vai até a segunda pessoa, até a segunda, solta a mão desse, vai até a segunda e diga Deus vai te guiar Coração forte e mão Pode descansar Vem, levante a bater Vem, calabada, raçaia Veja a tua vida Se desprezar É final de dar Se desprezar Diga Deus vai te guiar Nem fica, tu quer boba Canta, fala, porque é boba Canta, fala, porque é boba Banda escarrega Dois, tristeza e dor Vem, 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 um auxílio Vem, vem, um salvador Abenção Vai E tem mais coragem Vai Leva Leva Tua cruz Deus vai te guiar A boca, pode ir, vem, um auxílio Pode descansar Pode descansar Abenção Deixa a tua vida Livre de velar Em tristeza, vida Deus vai te guiar Toda carne a fonte Deus vai te guiar Eu em terra Eu em terra, eu em bar Eu em terra, eu em bar Mas desprezo A alma, a dor e na bem Comeceu falar Tenta, espinosa Deus vai te abençoar Deus vai te abençoar Pode me passar na tribulação Seja a tua vida Evita aquela marcha da aranha E crente comigo aqui, deixa eu ver Deus vai, 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 vai guiar Olha o teu passo, meu Deus vai guiar A tua vida ele vai guiar O ministério ele vai guiar Pra onde tu for, meu Deus vai guiar Ele vai guiar, ele mora lá Tem vaso e pedefa aqui neste lugar Ele vai, ele vai, ele vai guiar É vida, canta lá pra poder provar Tem gente que ainda não entendeu Que hoje é vestibidade Mas hoje a fé é uma fé que deu Tá operando neste lugar Tem um varão de branco que acabou de chegar Quem acredita nesta profecia É pra te abençoar É pra te abençoar Vai, vai, vai Deus vai te dar vitória Ele vai, Deus vai te dar vitória Ele vai, essa prova Hoje acaba Deus vai te dar vitória E quem te vê agora eu não imaginava dando glória Quem te viu, e quem te vê agora Quem te viu, e quem te vê agora Quem te viu, e quem te vê agora Eu não te imaginava dando glória Você tava fraco, sem força para caminhar E Deus te levou, e Deus te deu vitória Deus te deu vitória Quem te viu, e quem te vê agora 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 Eu não te imaginava dando glória Quem tá me ouvindo, diga bem Quem tá me ouvindo, diga bem Escolha alguém, eu vou fazer o que Deus tava andando O pastor me deu toda a liberdade aqui, o meu espírito Escolha alguém, fique ali pra ele, no amor de Deus Fique de frente, de frente Escolha alguém, fique de frente pra ele Isso, convida ele pra dar glória com você Convida ele pra dar glória com você Vai, convida ele pra dar glória com você Vai na mão dele, pega na mão dela Convida ele pra dar glória com você Convida ele pra entrar neste mistério Convida ele pra entrar agora Entra no mar, entra no mar Ele passa a calar, machaca, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Tem crente devendo ali, pastor Tem crente devendo A batalha tá travada, mas vou dar lugar A batalha tá travada, mas vou dar lugar Só lhe raiva do diabo, hoje o tempo vai te ousar Deixa que eu vá, deixa eu pegar Deixa eu pegar, deixa eu pegar Ai, 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 ai Eu lembro que pro atacante o que pro batalha chutar Deixa eu pegar, deixa eu pegar Depois da gente ver o que vai dar Abre a boca a dor e fica, deixa Deus chutar Abre a boca a dor e fica, deixa Deus Deixa Deus chutar Deixa Deus chutar Deixa Deus chutar Olha lá, olha lá De frente, vai Meu Deus, que que é isso aqui, pastor? Tem quase que é isso aqui, rapaz Diga pra ele, diga, tem um milagre Vai virar notícia, rapaz Diga até eu testemunho, vai virar notícia Levante a mão direita e vou profetizar O tecadifeiro, meu Deus, vai virar E ainda este ano vai acontecer A providência vai chegar para você Levante a mão direita e vou profetizar O teu milagre vai virar notícia Deixa eu ver quem acredita O teu milagre vai Vai, 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 vai Eu vai, eu vai, eu vai, meu Deus Meu Deus, que que é isso aqui, pregador? A porta é esse negócio, hein? Levante a mão direita e vou profetizar 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 Quem acredita em milagre, diga bem Tem bebê 12 que não acredita não Quem acredita, diga bem Fecha Fecha, irmão Quem ainda acredita em milagre, diga bem Deus vem Não você pode adorar Porque Deus acabou de te entregar uma vitória Levante a vitória Deus acabou de te entregar uma vitória Ele acabou Ela tem gente adorando uma vitória, irmão Cata, 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 cata Ela tem gente adorando uma vitória, irmão Eu vou pisar, eu vou caixar agora Minha cabeça tá certo, é de Deus que deu vitória Fideu, Fideu, ele me deu vitória Fideu, Fideu, ele me deixou ver quem recebeu Ai, pega, 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 pega Eu vou pisar, eu vou pisar agora Pisa, pisa forte comigo, assim, ó Tira o pé do chão, vai Manda inteira na mão Tira o pé do chão Toma a vitória na mão Pisa desse jeito, assim, ó Tira o pé do chão Tem gente até entendendo Ó a vitória na mão Tira o pé do chão